Em casa, bom dia, porque eu só dou aula à tarde, então eu penso que é à tarde ainda. Mas é dia, vocês viram que eu estou extremamente acordado, daqui eu vou correr dar oito voltas aqui no lado, não é? No ânimo, né? Que eu estou aqui. Vai! Isso, mas é oito, não é não? Caraca, bicho. Bicho, não é nove horas da manhã, bicho, mas tá me zoando já, velho. Tem, galera, tem. Sério. E aí, vocês estão preparados para ficar até oito horas da noite sem comer? Tem que ser sem comer, viu, que já é o teste físico. Ah, tem que ser sem comer, que já é o teste físico, já, né? Já se prepara para o psicológico e para o físico, né? Peraí, galera, que tá ligando aqui. Assim que ligar, a gente começa. Antes de eu começar, deixa eu falar. Galera, eu vim falando, para quem não conhece, meu nome é Vitor, e eu estou aqui no Degraus toda terça-feira à tarde. Os meninos já me conhecem ali. O que é que acontece? A gente vai resolver um monte de questões. Eu separei de várias frentes diferentes para a gente resolver até a prova. Todas as questões são das provas anteriores da ESPSEX, tá? E aí vem falando de novo, que eu venho repetindo para vocês há um tempo, galera. Vocês têm que estar resolvendo as questões, galera. Resolvendo as provas. A prova debaixo do braço. Conhecer a prova é importante, tudo bem, galera? Não pode ir para a prova sem saber como é a prova e como faz a prova, tudo bem? Então, assim, quem não baixou as provas, baixe. Quem já não fez as questões, faça as questões, tudo bem? Resolva as questões da ESPSEX. Aí, olha só, o que acontece? Vocês vão ver, eu já venho falando isso há um tempo, que a prova tem uma linguagem mais dura, que a prova não é bem, assim, aquela linguagem bonitinha, como é o Enem, que contextualiza, ela é direta. Quanto que é isso, o que é isso, o que é aquilo. E aí, olha só, eu vim resolver algumas questões com vocês, vou dar alguns macetinhos para vocês na hora de resolver as questões, para vocês ganharem tempo, tá? Deixa só, tá abrindo aqui. Tá, vixi, Maria. Bora, homem. Gente, eu aceito um computador novo, tá? A situação está feia lá em casa, precisando de um computador novo. Pelo menos um que funcione, que esse aqui é da minha esposa, o meu pifo. E aí a gente começa. Então, galera, vocês podem ir baixando as provas, tudo bem? E ir refazendo as provas. Quanto à questão da química, eu venho dizendo a vocês que a prova de química, ela não é uma prova, assim, bem pesada, não. O ruim é que vocês não têm calculadora. E isso dificulta na hora de fazer a questão. Mas ela não é uma prova tão densa, tu fala assim, nossa, que questão mirabolante, né? Bem complexa mesmo, não. Não é uma prova tão pesada. Algumas questões, inclusive, são bem fáceis de vocês resolverem, tá? Então, vamos lá. Não é, bicho? Meu computador é complicado. Você não está entendendo, eu estava demorando para abrir a pasta. Agora vai abrir o office. Mais um mês, né? Mais um mês. Que situação complicada, não é isso? Não, isso aí, enfim. Pode passar antivírus, novo vírus, décimo vírus. Mas que não adianta mesmo, não. O certo é comprar um computador novo, mas o meu é... Me falta a ardoleta, entendeu? Aí, ó, vocês estão tirando o computador aí. Por isso que ele anda mais lento. Quanto mais vocês tiram o computador. Eu podia deixar ele ligado já. A minha ideia era deixar ele ligado, para quando chegasse, só conectar. Só que o meu computador não funciona sem estar ligado na tomada. Então, tinha que andar com a tomada do lado, né? Tinha um gerador, né? Então, como isso não acontece... Tem que esperar ele ligar aqui, que eu separei as questões para vocês, tá, galera? O Rafa disse que já postou, tá, galera? Postou as questões para vocês já. Inclusive, ele estava comentando ali, quem quiser assistir depois, assiste depois. Está com dúvida na questão, refaz a questão, retira, revê a resolução da questão, tá, galera? Vocês podem usar o EAD. Eu sei que é difícil para vocês usar o EAD. Tem gente que tem dificuldade de usar o EAD. Mas vocês podem usar, vale a pena, tá, galera? Principalmente para vocês reverem as questões. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos acordar que hoje... Vai! 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 Olha aí, ó. Rolou uma atiração, tá? Mas está aí, ó. Está aí, galera. Aula de exercícios, SPSEX. Vamos lá, galera. Olha só. Questão que sempre vem caindo. Eu vou ler, tá? Eu sei que ficou um pouquinho pequeno, mas eu vou lendo. Vamos lá. Ah, questões que sempre caem nas provas de SPSEX de vocês, vamos lá, galera. São questões de reconhecimento de grupos funcionais ou de radicais. E aí, galera, olha só. Essa questão é uma questão tranquilíssima, tudo bem? É uma questão muito tranquila. Então, vamos lá, ó. O composto representado pela fórmula abaixo pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos e apresenta alguns substituintes orgânicos, que correspondem a uma ramificação como parte da cadeia carbônica principal, mas, ao serem mostrados isoladamente, como estruturas apresentam valência livre. São denominados radicais. Ele está falando dos radicais, lembram? O que vocês faziam lá na química orgânica? Definiam a cadeia principal e o que não estava ligado à cadeia principal era a cadeia ramificada, que são esses radicais que a questão está falando. Aí, ele colocou a estrutura aqui, ó, do ácido carboxílico. Quantos de vocês reconhecem que é um ácido carboxílico? Reconhecimento de grupos funcionais é extremamente importante para a sua prova. Então, vamos lá, ó. Isso, show de bola, galera. O C dupla OH. Esse hidrogênio aqui, ó, ele é acídico, tudo bem? Ele sai na forma de H+. Então, vamos lá, ó. O nome dos substituintes orgânicos ligados respectivamente ao carbono de número 4, 5 e 8 da cadeia principal são. Fácil, fácil. Deixa eu subir aqui e ver se dá para ver aí. Olha aí na câmera aí, amor, se dá para ver. Dá para ver para eu riscar? Deixa eu apagar a luz aqui de trás. Dá? 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 Não dá? Cadê os pincéis? Dá? Eu vou só dar uma riscada ali rapidinho, dá para ver aí, galera, ó. Se liguem só, ó. Essa aqui é a estrutura do ácido carboxílico, não é isso? Então, olha para cá, ó. Deixa eu aumentar aqui, deixa eu apagar. Nossa, mas o Marcão escreve com o pé, né? Oi? Pode ser, pode ser. É. Isso aí, ficou melhor, né? Não precisa nem acender a de trás, que eu vou escrever lá na luz. Então, olha para cá, ó. Olha para cá. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, para vocês nunca errarem na prova de vocês, galera. Quando eu reconheço a função, presta atenção, ó. Quando eu vou determinar a numeração de qualquer coisa em um composto orgânico, eu preciso levar essa regra em consideração, ó. Que função tem preferência para menor numeração do que insaturação? Todo mundo entende quando eu falo insaturação? Duplas ou triplas? Tudo bem? Que tem preferência do que ramificação. Então, a ramificação sempre vai ter a maior numeração, tudo bem? Então, menor numeração. Função, insaturação, ramificação. É uma regrinha para a nomenclatura de compostos orgânicos. Além disso, outro cuidado que vocês têm que ter com a insaturação. Só é considerado insaturação se a dupla ou a tripla é entre carbonos. Eu não posso chamar isso daqui de uma insaturação, pelo amor de Deus, porque aquilo ali é um C dupla O. Não é entre carbonos, tudo bem? Apesar de ser uma ligação dupla. Então, olha lá, ó. Tudo bem que aqui tem um carbono? Tudo bem? Como é que eu chamo esse carbono? Alguém sabe o nome? O carbono em que está a função. Ele tem um nome, galera. Você sabe como é o nome? E por incrível que parível, o nome dele é muito fácil. Ele é chamado de carbono funcional. Por que ele é chamado de carbono funcional? Porque ele traz a função com ele. Tudo bem? Então, olha só. Esse carbono funcional vai ser o carbono o quê? 1. Tudo bem? Então, por que ele é o carbono 1, professor? Porque função tem preferências para ter a menor numeração. Ácidos carboxílicos são funções de ponta de cadeia. Tudo bem? Quando eu falo isso, funções de ponta de cadeia estão sempre na extremidade da cadeia carbônica. Então, segue contando. Vai lá, segue o inteiro. Esse carbono aqui vai ser qual? O 2. E esse é qual? E esse aqui? O 4 é onde está uma das ramificações que ele me perguntou, não é isso? No 4 e aonde, galera? No 5. Aí, ó. 6, 7, 8 as outras ramificações. Todo mundo conseguiu ver as ramificações aí? Onde estavam as questões? Galera aí do EAD não está muito pequenininho, não, né? Vou fazer um preto aqui por cima, para a galera ver lá, ó. Está aí, ó. Desenha direito. Olha lá, ó. Olha aí. Está aí, ó. Então, olha lá, ó. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, carbono 7, carbono 8. Aí, olha só. Vou só pegar, aproveitar o gancho, para falar um pedacinho de nomenclatura. Vocês lembram, galera, que quando eu vou determinar uma nomenclatura de uma cadeia mista, eu tenho uma coisa assim, ó. Por exemplo, ó. Deixa eu dar aqui um help aqui. Vai lá, galera. Quem é a cadeia principal? Hã? A fechada, não é isso? A do ciclo, não é isso? Quem é a ramificação é que está fora. Cuidado. Quando a cadeia é mista, porque tem estudante que faz isso, ó. Eu vi muito estudante errar assim, ó. Ele pega a pontinha de cá e fala assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa é a... Não, cuidado. Cuidado. Quando é cadeia mista, a principal ou vai ser a fechada ou vai ser a aberta. Professor, pode ser a aberta? Pode, ó. Deixa eu fazer o contrário, ó. Olha lá, ó. Ó. Viu? Quem é maior? A aberta ou a fechada? Então, a cadeia aberta é a principal e a fechada é a ramificação, que é um dos casos que acontecem aqui. Outra coisa. Por exemplo, se eu tiver uma situação assim, ó. Mostrar aqui para vocês, ó. Olha lá. Falando de hidrocarbonetos. Tudo bem? Agora é o contrário. Mas qual a situação que eu tenho ali? O que aconteceu? Deixa eu botar assim, melhor. Para ficar melhor assim, ó. Para ficar igual o exemplo que a gente tem lá, ó. O que aconteceu agora? A função está na cadeia o quê? Então, a principal tem que ser a aberta. Mesmo ela tendo um número menor de carbonos. Por quê? Porque funções têm preferência, assim como insaturações, de estarem na cadeia principal. Então, cuidado nessas confusões na hora de determinar a nomenclatura de composto. Tudo bem? Para vocês fazerem a adequação. Tá, professor? Vamos lá para a questão. Vamos lá. Porque nós estamos tudo aqui empolgados. Se eu terminar a questão, nós vamos correr em volta da sala. Então, vamos lá, ó. Que vocês estão no ânimo aqui. Oito horas da manhã, está todo mundo animado igual eu, né? Isso, né? Eu acordei às cinco, tá, gente? Acordo todo dia às cinco horas da manhã. Por quê? Porque eu sou retardado, tá? É só por isso. Então, vamos lá, ó. O nome dos substituintes orgânicos ligados representando os carbonos 4, 5, 6 e 8 da cadeia principal são. Então, vamos lá. O substituinte da cadeia 4. Como é que chama esse aí? Show de bola, galera, ó. Cuidado, não é o propil. O propil é assim, ó. CH2. Tudo bem se eu desenhar assim? CH2, CH3. Tudo bem? Esse é o propil. O isopropil é assim, ó. CH, CH3, CH3. Eu quero que vocês olhem para essas duas ramificações aqui, só para o desencargo de consciência. Ó, essas duas ramificações são isômeras uma da outra, não são? Por que elas são isômeras? Porque tem a mesma fórmula molecular, porém tem estruturas diferentes. E os isômeros, olha que massa, eles se comportam de duas formas. Existem dois tipos de isômeros. Os isômeros constitucionais e os estereoisômeros. Estereoisômeros são aqueles lá da atividade óptica, lá do carbono quiral. Vocês viram o carbono quiral? Lembram do carbono quiral? Por exemplo, ó. Se eu chegar aqui com dois potinhos. Um de laranja e um de limão. Falar assim, cheira aí. Aí tu vai cheirar. Aí fala assim, cheira esse oito aqui. Aí tu vai cheirar. Tu sabe qual é a laranja e o limão? Não, não sabe não. Não, eu fiquei assustado agora. Falei, tu sabe, sabe, sabe. Não sei. Não ficou com medo, né? Você não sei, professor, não sei. Às vezes eu só sei pela cor, eu sei pela cor. Pelo cheiro eu não sei não. Você não sabe? O óleo essencial é o mesmo. É o limoneno. O limoneno é o mesmo óleo essencial, tanto do limão quanto da laranja. Só que eles são o que nós chamamos de enantiômeros. São compostos que são iguaizinhos. Só que a maneira que eles estão ligados no espaço é diferente. Isso faz porque a enzima, olha o nome, olha o nome. Estereo significa espaço. E a enzima é o que nós chamamos de estereoespecífica. Ela recebe a molécula no espaço da maneira que ela está organizada no espaço. Então ela vai dar uma sensação para a gente de maneira diferente. Por isso que você entende que um é laranja e o outro é limão. Pelo cheiro, tá? Gente, vocês podem cheirar em casa, tá? Chegar, passar ali na fruteira. Como é que chama o lugar onde vende fruta? Feira. Isso, feira, né? Não tem o nome ninguém. Hotifrut. Não tem um negócio assim? Obrigado, viu? Eu tenho dificuldade com os nomes, tá, gente? Então, olha só, você vai lá no hotifruti, vai lá e compra um limão, um laranja e cheiro. Tu vai ver que é diferente. A amizade do óleo é essencial, o seu mesmo, tudo bem? Um é o R e o outro é o S. Agora, olha só, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. Olha só, olhando esses dois isômeros aqui, vocês classificariam essa isomeria de como? Isomeria de posição, de cadeia, de função? Vocês conseguem ver? Olha só, olha só, isso é uma confusão muito grande, ó. Só vai ser isomeria de posição, tudo bem? Só vai ser isomeria de posição, se não for isomeria de cadeia. Eu sei que é complicado, mas é por ordem, ó. Só vai ser isso, qualquer outra isomeria, não de função, se a função for a mesma. Porque se a função for diferente, a isomeria é de função. Agora, se a função for a mesma e as cadeias forem do mesmo jeito, por exemplo, as duas cadeias são abertas e são normais, não são ramificadas. Ou então, se uma é normal e a outra é ramificada, as cadeias não são diferentes? Então, a isomeria é de cadeia. Para ser de posição, por exemplo, as duas tinham que ser ramificadas. Aí eu mudo a posição do grupo, aí a isomeria é de posição. Tudo bem? Mas deixa isso lá para frente. Vamos lá, galera, ó. Então, vamos lá. Esse é o grupo isopropil. Aí, galera, olha só, sejam espertos. O estudante que é mala, ele não vai ficar perdendo a cabeça, caçando os outros, não. Porque tu não quer saber química, tu quer a resposta, não é isso? Então, olha aqui, galera, ó. Vou baixar, vou baixar para vocês verem, ó. Se você sabe que esse cara é o isopropil, que é o 4, não é isso? Tu não vai fazer os outros. Tudo bem que tu não vai ficar perdendo tempo. Aí, você pensa que, gente, ó, ela não é tão maldosa assim. Eu pego outras provas, tem prova que é do mal, tá? Tem prova que é do mal. Que ele faz você fazer ponto a ponto, senão você erra, por causa dos distratores. Se é que você não faz muito isso com as provas. Então, o que acontece, ó. O grupo isopropil, eu já achei, então, eu não preciso quebrar a cabeça. Bata os confere, vamos bater os confere. Vamos bater os confere. Sobe, 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 sobe. Olha lá, ó. Esse grupo aqui, ó. É o benzeno. Mas quando ramificar seu, ele recebe um outro nome. Qual o nome? Fenil. Show de bola, galera. Fenil. E esse grupo aqui, ó. Tem quantos cabanos? Com dois, qual é o prefixo? Et, termina em ramificação. Et é o etio. Então, a letra correta é a letra D, de desejo. Tudo bem? Muito difícil. Não, né, professor? Só essa daí foi facinha, facinha, facinha. Show de bola. Então, vamos seguir o inteiro. Olha lá. Outra questão. Questão, questão. Ah, ó. Funções inorgânicas. Vocês entendem quando eu falo em funções inorgânicas. Ácidos, bases, sais e óxidos, essencialmente. Vai cair na sua prova. Isso é certeza. Muito, 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 muito raro cair ácidos e bases. Que geralmente cair sais e óxidos. Por que, professor? Porque é mais importante? Não. É porque quando eu cobro sais e óxidos, eu cobro ácidos e bases. Entendeu? Então, é mais fácil fazer uma questão de óxidos, ou uma questão de sais, do que fazer uma questão só de ácidos. Tudo bem? É mais até vantajoso para mim. Então, isso é uma questão... Ai, vixe. Né? Deixa eu morrer. Então, isso é uma questão de... De uma bichada aqui, né? É o que os meninos leis pensam. É que a gente assiste aula na outra sala comigo. E lá eu só caio porque tem um buraco ali. Aqui eu bato nessa cadeira aqui. Tem uma cadeira aqui que é do mal. Hã? E chuta a cadeira, né? Eu acho que eu tenho algum problema mental, gente. Assim, é clássico, clássico mesmo. Vamos lá, ó. Presta atenção. Vocês conseguem ver que tem algumas que estão em itálico aí. É isso que ele fala, ó. O dióxido de enxofre é um dos diversos gases tóxicos poluentes, liberados no ambiente por fornos de usinas industriais. Cuidado, cuidado. Dióxido e trióxido de enxofre são gases que são somente ácidos. Óxidos ácidos. Não era isso que eu queria dizer, não. São gases que contribuem somente para a chuva ácida. Eles não são gases estufa. Muita gente confunde isso. Por exemplo, ó, NOx e CO2 são gases que também contribuem para a chuva ácida. Mas são gases estufa também. O caso dos óxidos de enxofre não são. Tudo bem? Então, olha só. Uma das maneiras de reduzir a emissão desse gás tóxico é a injeção de carbonato de cálcio. Então, vamos lá. Eu vou apagar aqui, ó. E eu quero que vocês olhem para lá. Vamos lá. Dióxido de enxofre, qual é a função? Óxido. Essa é fácil de saber, não é isso, galera? Qual a definição de óxidos? Compostos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio. É um dos... O gás tóxico é a injeção de carbonato de cálcio. Opa! Carbonato de cálcio é o quê? É um sal, galera. Carbonato, eto, ito, tudo bem? Isso, eto, ito, tudo bem? Tudo é sal, tá? Então, carbonato de cálcio é um sal. No interior dos fornos industriais. O carbonato de cálcio injetado nos fornos da indústria, se decompõe formando óxido de cálcio. O que é óxido de cálcio? Obrigado, né, gente? É um óxido, galera. O nome diz já, né? Óxido de cálcio. E dióxido de carbono. O que é dióxido de carbono também? Um óxido. Show de bola. O óxido de cálcio, então, reage com o dióxido de enxofre para formar sulfito de cálcio. O sulfito de cálcio é o quê? Um sal. Show de bola. No estado sólido, menos poluente. Assinale a alternativa que apresenta, na sequência em que aparece no texto, desconsiderando as repetições, as fórmulas químicas que compõem os grifados itálicos mencionados no texto. Vai, Vissor! Eu abri, acendi, acerta? Acendi, era essa mesmo que eu queria acender. Deixa eu apagar aqui a letra ali do Marcos Psicopata. Esse é o apelido do Marcos, tá, gente? Ele estava uma pessoa muito normal, acho que era muito cedo. O Marcos não é uma pessoa normal, não, tá? Ele tem problemas. E aí, vamos lá, ó. Vou começar rapidinho, então, ó. Vamos lá. O primeiro, primeiro, é o dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre, galera, obviamente. O que que vai ser? SO2, né? Isso aí todo mundo lembra. Óxido de ametais, tudo bem? É o S. Como são dois oxigênios, tem que ser O, S é o quê? O2. É fácil de ver isso daí? Seu não? Beleza, show de bola. Segue aí, professor. O segundo composto é o carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é o quê, galera? Todo mundo lembra? Não, então, primeiro, ó. Terminou em ato, não é isso? Então, lembra lá do padrão? Não como bolo, claro, só pão. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 33, 33, 44. Tá aí, ó. Todos esses ácidos aqui, ó, terminam a nomenclatura em quê? Ico. Aí, ó, lembra, tem que lembrar, galera, ó. O nome do sal depende diretamente do nome do ácido. Então, olha só. Aqui é o ácido, aqui é o sal. Ó, então é fácil, ó. Se é rico, é chato. Se é gostoso, é pirulito. E com hídrico, não me meto. Tudo bem? Se lembrar aí na hora da pova. Lembrando que tem aquela outra que é mais legal, que é se é gostoso, é o professor Vito. Que é horrível, não sei por que que eu faço. Uma vez eu fiz, a menina falou assim, não, professor, para, por favor, né? Faz isso mais não, o senhor passa vergonha. Então, olha só. Todos esses ácidos terminam a nomenclatura em Ico. Então, no sal tem que ficar como? Não é carbonato? Então, deriva de qual desses ácidos aqui? Vou numerar, para você não ficar com dúvida, ó. Cinco, seis. Qual desses aí? O dois, porque esse daqui é o ácido o quê, galera? Carbônico. E no sal fica como? Carbonato. Então, tem que ser o quê? No final, ó. No final, tem que ser o quê? CO3. Agora, olha para cá. Olha como essa questão é um pouquinho mais maliciosa. Olha para cá. Ele colocou o CO3 aqui, o CO3 aqui e o CO3 aqui. Está vendo? Nas três, e nas três a primeira é o SO2. Então, por exemplo, o estudante que reconheceu que é o CO3, ele tem que tomar cuidado. Olha para cá. Olha o cuidado que ele vai tomar. Olha para cá, galera. Olha, olha, quantos hidrogênios acídicos tem aqui? Dois. Então, vamos lá, ó. E o ácido, o que é que ele faz? Ioniza o H+, não é isso? Então, forma quanto? Dois de H+, mais CO3, quanto? Dois menos. Aí, olha só, por isso que quando eu falo que funções inorgânticas, conteúdo de química geral, ele tem essa característica. O estudante, para mandar bem, ele tem que ir seguindo, tudo bem? Acumulativamente o conteúdo. Porque ele tem que lembrar, se lá é CO2, 3 menos, lembra lá, está com dificuldade? Lembra do NOX. O cálcio não pertence ao grupo 2 da tabela? Então, ele tem que ser quanto? Dois mais. Tudo bem? Foi muito difícil o que eu fiz. Não? Galera, ó, lembra, ó, grupo 2. Bela Magnolia casou-se com o senhor Barão do Rádio. Grupo 1. Li na capa da revista Coisas Francesas. Ó, lembra lá quando vocês assistiram a aula de oxirredução? O Nilson deve ter falado assim para vocês, ó, que o grupo 1 tem NOX sempre quanto? Mais 1. E o grupo 2 tem sempre NOX quanto? Isso é característico deles. Por quê? Porque o grupo 1 sempre formam íons o quê? Positivos. Perde um elétron. E o grupo 2 sempre vai formar íons positivos também, mas perdem quantos elétrons? Dois elétrons. Tudo bem, galera? Então, você tem que reconhecer isso daqui, ó. Joga lá na fórmula, então, como é que tem que ser esse cara? C-A-C-O-3. Professor, por que não está os dois? Lembra lá das ligações iônicas? Vamos juntar, ó. C-A-2- mais e C-O-3-2- menos, não é isso? Aí lembra como é que a gente fazia, ó? Pega aqui, ó. Carga de um vira o índice do outro. Carga do outro vira o índice de 1. Igual lá na ligação iônica. Então, fica como, ó? C-A-2-C-O-3-2. Não são iguais? Então, o que eu posso fazer? Cortar. Como é que fica a fórmula do composto? C-A-C-O-3. Carbonato de cálcio é giz, tá? Para quem não sabe, é giz. Eu acho que vocês nunca mais viram um quadro de giz na vida de vocês, né? Porque vocês são muito novos. Na minha época era assim, gente, quem sentava na frente, engolia o giz junto com o professor. Eu dei muito tempo aula no quadro de giz. Diga-se de passagem, é o que eu mais gosto. Eu acho mais legal que o quadro de pincel. Mas não tem mais, ninguém usa mais. Então, é pai agora. Vamos lá, ó. Então, vamos lá. C-A... Então, não pode ser a letra C, tudo bem? A gente eliminou a letra C e eliminou aqui, porque aqui é CO2 e aqui é CO4, tudo bem? Então, elimina a A e a D e a C. Então, nós ficamos ou com a letra B ou com a letra D. Tudo bem, galera? Então, vamos lá. Segue o interno. Quem é a outra substância? Ele fala aqui, ó o óxido de cálcio. Vamos lá, óxido de cálcio, óxido de cálcio. Aí, ó, estudante bom, ligado. O cálcio é quanto? E o oxigênio é quanto? 2 menos. Então, tem que ficar 1 para 1 também, não é isso? Tudo bem? Então, o óxido de cálcio é esse. É o que aparece nas duas, então você não vai quebrar a cabeça. E o dióxido de enxofre? O dióxido de enxofre também aparece nas duas, é o CO2, tudo bem, gente? Que é o gás carbônico, tá muito rápido, não, né? Então, vamos lá. Segue o final. Onde tá aqui o final? Onde você vai tirar aqui, ó? Para formar o quê? Opa! Não, é sulfato. Olha aí, sulfato. É o quê? Opa, vou subir aqui, lindinha, pra você ver daí, ó. Olha lá, ó, minha filha veio que minha filha tava meio cegueta aí, né? Você vê no canto. Então, olha pra cá. Lembra que eu citei pra vocês? Se diminui um oxigênio, fica como agora? Aí escreve, ó, HNO2, H2CO2. Vai, professor, se eu tá diminuindo só os oxigênios, é doido. Não tá escrito aqui, ó, diminui o oxigênio, tudo bem? Então, fica aqui, H3BO2, HClO2, H2SO3, H3PO3. Esses caras aqui, tem uma nomenclatura em quê? Oso. Que no sal fica como? Ito. Então, qual desses caras aqui tem que ser? H2CO3. Então, qual é a resposta correta aí? AB ou AD? Letra D, tudo bem? Que é o quê? CASO3. Isso é sulfito de cálcio. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. Eu quero que vocês olhem esse ácido aqui, ó. Tá vendo? Esse é o ácido boroso, porque esse aqui é o bórico, tudo bem? Esse é o ácido boroso. Vamos fazer uma classificação aqui só pra ver se vocês lembram. Olha só, galera. No ácido boroso, aqui, bonitinho, no ácido boroso, pergunto a vocês, se eu for classificar esse ácido com o tal número de hidrogênios ionizáveis que ele possui. Ele é o monoácido, diácido, triácido, tetrácido, petácido, hectácido, heterocinácido. Qual que ele é? Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? Vamos lá, ó. Professor, ficou confuso. Faz isso. Olha pra cá, ó. H2SO4. Quantos hidrogênios tem aqui? Então, quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? 2, beleza. Deixa eu pegar outro aqui, outro aqui, outro aqui. Vai, vai, professor. Vai, mais um. Vai. Vamos lá. Quantos hidrogênios ionizáveis ele tem? Então, esse é um triácido, o outro é um diácido, tudo bem? E esse daqui, ó? Esse daqui vai ser o quê? Errado. Eu sei, não foi intencional, tá, galera? Foi intencional. Por quê? Porque oxiácidos, os hidrogênios ionizáveis tem que estar ligados diretamente ao oxigênio. Aqui tem quantos hidrogênios? Mas aqui tem quantos oxigênios? Então, só tem como ligar dois hidrogênios. Então, ele é um diácido. Ele não é um triácido. Cuidado, tá, galera? Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar. Mais um aqui, ó. H3PO2. Olha aí. Monoácido, diácido ou triácido? Diácido. Por quê? Porque lá só tem dois. Então, você vai olhar o número de hidrogênios que tem. Mas se for um oxiácido, você vai olhar também quem? Os oxigênios. Se tem oxigênio pra todo mundo. Se não tiver, não pode ser classificado. Não tem como. Aquele hidrogênio não é ionizável. Deixa eu mostrar. Mais ou menos assim, ó. 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 Viu, ó. Isso é um hidrogênio acídico. Porque está ligado a quem? Ao oxigênio. Isso é um hidrogênio acídico. Porque está ligado a quem? Esse não é. Porque ele está ligado direto a quem? Ao fósforo. Entenderam o que eu quis dizer pra vocês, galera? Então, cuidado pra não trocar, tratar de tordesilhas com o tará de trás das ilhas. Tudo bem? Vamos lá. Segue o... Ai, cansei. Cansei. Deixa eu respirar aqui. Gente, eu tenho asma, tá? Isso faz eu cansar no meio do negócio, tá? Respira, né? Muita coisa, né? Vai, pessoal. Vai, 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 vai. Toma. Ó lá, ó. A energia liberada de uma reação de oxirredução espontânea pode ser usada para realizar trabalho elétrico. É a pilha. Tudo bem, galera? Aqui é a pilha. Aí fala assim, ó. O dispositivo químico montado, pautado neste conceito... Olha só que texto bonito, né? Olha só. Pautado neste conceito, é chamado de célula voltaica. Ou célula galvânica. Ou pilha. Tudo bem? É tudo a mesma coisa, tá? Bonito. Foi até poético, né? Aí fala assim, ó. Uma pilha envolvendo alumínio e cobre pode ser montada utilizando como eletrodos metais e soluções nas quais... Soluções das respectivas espécies. O professor não sabe ler, tá, gente? Então ele fala assim, ó. As semirreações de redução dessas espécies é mostrada a seguir. Eu quero que todo mundo olhe para mim. Ele não precisava me dizer isso. Ele não precisava me dizer que a reação era de redução. Tudo bem? Então, olha só. Por quê, professor? Porque os elétrons estão antes da seta. O que é redução? É receber elétrons. Ó, se está com dúvida, é só lembrar, ó. Quem oxida, dá. Tudo bem? Quem oxida, perde elétrons. Então, quem reduz o quê? Recebe elétrons. Deixa eu perguntar, ó. Suponha que eu chegue aqui de manhã querendo dar o elétron, tá? Para especificar. Porque imagina se o Marcos passa ali e ele olha assim, ó, Vitão, né? Uma hora dessa da manhã já, né? Então, olha só. Se eu quiser dar, alguém tem que fazer o quê? Ufa! Todos os meninos do ensino médio respondem comer, tá, gente? Não tem educação, não. Aí, olha só. Se eu quiser dar, alguém tem que querer o quê? Então, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Para eu dar, o outro tem que receber. E para ele receber, eu tenho que fazer o quê? E isso, eu tenho que me conquistar, não é isso? Então, olha só. Para eu dar, ele tem que receber. Para eu receber, ele tem que dar. Ficou fácil isso. Então, presta atenção. Então, olha, quem oxida dá. Para eu sofrer oxidação, alguém tem que sofrer o quê? Isso. E para o cara lá sofrer redução, alguém tem que sofrer o quê? Então, para eu dar o elétron, eu sofrer oxidação, ele tem que sofrer o quê? Então, presta atenção, olha. Eu que sofro oxidação, faço ele a reduzir. Vocês entenderam o que eu fiz? Entendeu? Eu que quero dar, faço ele a receber. Então, para eu sofrer oxidação, ele tem que reduzir. Então, por isso que eu que sofro oxidação, sou redutor. Porque eu sou a substância que faz o outro reduzir. Porque é muito confuso, todo mundo confunde isso na hora da prova. Então, quem sofre oxidação é agente redutor. É a substância redutora do processo. Porque eu faço reduzir. Quem sofre redução é o agente o quê? Oxidante. Tudo bem? Para eu reduzir, eu tenho que fazer o outro o quê? Isso, oxidar. Eu tenho que fazer o outro perder elétrons. Então, eu sou chamado de agente o quê? Oxidantes. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, vou levar aqui para o outro lado. Traz para cá, amor. Olha para cá. Olha para mim. Olha para mim. Já ouviram falar de um composto chamado vitamina C? Alguém sabe o nome do composto? Não? Então, você nunca mais chega na farmácia e perde uma vitamina C. Você chega na farmácia e fala assim, me dá um ácido ascórbico. É o ácido ascórbico. O ácido ascórbico é a vitamina C. Agora, presta atenção. Para que serve vitamina C, galera? Nosso organismo, ocorre um bilhão de reações químicas nele. Isso permite que a gente esteja vivo. Isso permite que vocês tenham entendido o que eu estou falando agora. Isso permite que o hipocampo de vocês grave. Isso permite um bilhão de coisas. Devido às reações químicas que acontecem no seu organismo. Entre as enzimas, tudo que acontece no seu organismo. As proteínas, tal, blá, blá, blá. Deixa isso para lá. Não vamos entrar no viés biológico. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês. O ácido ascórbico é uma substância anti-oxidante. Tudo bem? Ela é antioxidante. Ou seja, ela capta as substâncias oxidantes. O que são substâncias oxidantes? São substâncias que sofrem o quê? Redução. São substâncias que capturam elétrons. Tudo bem? Então, se são substâncias que sofrem redução e o ácido ascórbico captura elas, tudo bem? Se captura as substâncias que sofrem redução, o que o ácido ascórbico tem que sofrer? Oxidação. Tudo bem? Tem que sofrer oxidação. Para retirar esse potencial, essas substâncias oxidantes. O que são essas substâncias oxidantes? Radicais livres. Por isso que a gente toma a vitamina C, ela é necessária. Para retirar, não é só o ácido ascórbico que faz isso, mas retiram os radicais livres. Só para vocês terem ideia, eu tinha um brother que trabalhava na universidade com a capsaicina. A capsaicina, para quem não sabe, é o princípio ativo da pimenta. Quando você come a pimenta, você não sente dor? A pimenta não é ácida. É porque ela ativa os receptores de dor. Por isso que quando você come, você fala assim, ai, tá adeno, né? Por exemplo, quando você põe a mão no fogo, queimou, não é isso? Aí você fala, queimou, nossa, queimou. Aí você põe a mão no gelo, tu fala o quê também? Queimou, né? Não, não queimou, gente. Congelou. Porque você sentiu dor. Então, quando você põe a mão no fogo, você sente dor. Quando você põe a mão no gelo, você sente dor. Não é queimar, entendeu? O queimar não é relacionado com a dor. E aí, o que eu quero mostrar para vocês? A capsaicina também é um agente antioxidante. Tudo bem? Ela captura. Então, é importante comer pimenta, tá, gente? Professor, dá azia. Não, pimenta não dá azia. Pimenta ativa os receptores de dor. E você sente muita dor na boca, tudo bem? Principalmente se a pimenta for boa, né? Tem essa pimenta que é o dragão, né? Parece que tu consumiu um dragão, né? Então, olha só. A capsaicina também é um agente oxidante também, tá? Vamos lá. Sai pra cá. Então, vamos lá. Mas é questão de pilhas. Segue em T. Então, lá, ó. O alumínio, 3+, recebe 3 elétrons, forma alumínio zero e tá aí o potencial de redução dele. O cobre, blá, 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 tá aí o potencial de redução dele. Vamos lá. Considerando todos os materiais necessários para a montagem de uma pilha de alumínio e cobre, nas condições padrões, então ele tá falando aí que é pra você usar o E0 padrão, tá? Aquela bolinha lá em cima significa estado padrão. Temperatura 25 graus Celsius e pressão de um ATM. Cuidado pra não confundir com estado ou condições normais. Condições normais, a temperatura é 0 graus Celsius, não 25 graus Celsius. Por quê, professor? Porque o cara, por exemplo, queria fazer uma transformação isotérmica. Isotérmica é quando não varia o quê? A temperatura. Então, o que ele fazia? Ele pegava gelo, tudo bem, água destilada, congelava. Então, ela ficava aqui os cubos de gelo, não é isso? Aí, olha só, ela começava a derreter. Ele sabia que a pressão de um ATM, enquanto ele tivesse gelo e água, a temperatura era o quê? Constante. Lembram das temperaturas de mudança de estado físico? Ela era constante. Então, ele sabia que aquela transformação que ele estava fazendo naquela meio, lá, era uma transformação isotérmica. Que hora que a temperatura funde? Ela funde a quando? A água, perdão, desculpa, eu falei temperatura. Quanto que a água funde? Que temperatura? Por isso que era 0 graus Celsius. Por isso que quando o cara fala de CNTP, ele utiliza a temperatura a quanto? 0 graus Celsius. Só que a tecnologia evoluiu, não é isso? Então, imagina, quem é que vive aqui a uma temperatura de 0 graus Celsius? Ninguém, né? A gente não vive. Então, a gente usa o que chamamos de... Oxi, ia botar um C. CPTP. Ou condições padrões somente, que é o estado padrão que o texto fala ali. Aí, segue. Ideais, desprezando qualquer efeito dissipativo. As semirreações de redução fornecida, a força... Deixa eu voltar aqui. Considerando os materiais, o total cobre as condições padrões. Desprezando o cabo, ele quer isso aqui. E as semirreações de redução refornecida, a força eletromotriz dessa pilha montada e o agente redutor, respectivamente, são. Então, vamos lá. Ficou muito fácil agora, não ficou, galera? Não? Ficou não? Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? Ficou não, professor? Ficou? Vocês viram que eu pergunto, respondo, né? E eu falo sozinho, né? Vamos lá. Sobe aí, professor. Sobe aí, sobe aí. Para não tampar o pessoal lá, ó. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Olha lá, ó. Então, vamos lá, galera. Vixe. Apaga aí, doido. Olha lá. Vai apagar a luz ali de trás. Vai apagar. Ó. Se liguem só. Esses dois potenciais são de quê? Redução, não é isso? Se os dois potenciais são de redução, presta atenção, me escuta, me escuta. Quem tem maior potencial de redução, tem maior tendência de sofrer o quê? Redução. Cuidado, não confunda. Ó. Se o meu potencial de redução é maior, isso quer dizer que eu quero sofrer mais redução. Se o meu potencial de redução é menor, isso quer dizer que eu quero sofrer menos redução. E se eu inverter? Se o potencial for de oxidação, quem tem maior potencial de oxidação, tem maior tendência de sofrer o quê? Oxidação. Quem tem menor potencial de oxidação, vai ter menor tendência de sofrer oxidação. Então, vamos lá. Ó. Vai. Cuidado. 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 Então, vamos lá. Ó. Quem tem maior potencial de redução dos dois? O cobre ou o alumínio? O cobre. Porque, ó. Aqui tu tem 34 centavos na conta. Aqui tu tá com a conta igual eu. Tá vendo? Negativa. Menos o... Só que o meu vírgula é aqui, ó. Sacou? Entendeu? Porque eu não tenho dinheiro, tá, gente? Só sou muito pobre. Então, olha só. Então, quem tem maior potencial de redução? O cobre ou o alumínio? Pessoal, agora olha pra mim. Olha pra mim. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar que eu fico com medo. Cuidado. Cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque, às vezes, o demônio atenta. Vou mostrar pra vocês. Ó. Se eu tiver isso aqui, ó. 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 Tá. Ó. Olha o que que aconteceu agora. O que que aconteceu? A primeira semirreação é de quê? E a segunda semirreação é de quê? E aí, o que que acontece? Vou falar, sem medo. Quase todas as questões... Não disse todas. Todo mundo me ouviu que eu não disse todas. Mas a maioria das questões utiliza os potenciais de redução. Tudo bem? É muito difícil uma questão utilizar o potencial de oxidação. Tudo bem? É mais característico. Há tempo que a gente vai pegando questões. Tudo bem, gente? Eu trabalho com essas questões. A maioria das questões que eu vejo é os potenciais de redução. Oi, amor. Isso. Eu vou mostrar agora, tá? Então, olha só. A maioria usa os potenciais de redução. Então, qual é o erro que o estudante faz? Ele bate o olho, ele nem olha a semirreação. O cara não me falou. Ele nem olha as semirreações. Fala assim, hum, esse é maior... Foi mal. Engoli um curso, não sabia o que fazer e tossi. Olha lá. Então, olha só. Ele olha os potenciais e fala assim, ó. Esse é maior, esse é menor. Porque ele decorou assim. Aí ele fala, esse reduz e esse oxida. Por favor, não faça isso. É pecado. Não faz. Tudo bem? Você vai para o inferno se você fizer isso. Por quê, galera? Porque esse potencial é de quê? E esse potencial é de quê? Não pode comparar quando eles não são do mesmo. Vai dar errado. Então, ou você inverte a reação de cima ou inverte a de baixo. Mas eu tenho que comparar ou os dois potenciais de redução ou os dois de oxidação. Eu não posso comparar um de redução e o outro de oxidação, porque vai dar errado. Por exemplo, vou mostrar. No caso ali da nossa questão, que é o valor certo. Quem tem maior potencial de redução não é o cobre? Deixa eu botar aqui. Aqui você diz que esse ia reduzir e esse ia oxidar. Então, quem tem maior potencial de redução não é o cobre? Então, o cobre vai sofrer o quê? Vai lá. Vocês lembram do começo. Para eu receber, alguém tem que fazer o quê? Então, esse cara aqui tem que sofrer obrigatoriamente o quê? Oxidação. Tudo bem? Oxidação. Então, esse vai sofrer redução e o de cima vai sofrer o quê? Você escreveu a mesma coisa? Fazendo análise do jeito que você fez? Não, gente. Cuidado. Você vai trocar. Professor, e se fosse os dois de oxidação? Invertia lá, inverte não. Quer ver como fica a mesma coisa? Olha para cá, amor. Você me perguntou por que o outro tinha ficado positivo. Porque eu inverti. Tudo bem? Eu inverti o potencial. Esse potencial agora é de oxidação. Esse daqui é o de quê? Redução. Está vendo? Agora, olha para cá. Se eu escrever isso daqui. Cobre zero, indo para cobre, dois mais, mais dois elétrons. Aí o E zero é esse daqui. Está vendo? Esse potencial aqui é de quê? Oxidação. Quem tem maior potencial de oxidação tem maior tendência de sofrer o quê? Oxidação. Quem é maior dos dois? Do alumínio. Então ele vai sofrer o quê? Então o de baixo vai sofrer o quê? Ai, é o mesmo. É, doido. É o mesmo. Vai dar certo. Contando que você compare os iguais. Tudo bem? Eu não posso comparar os diferentes. Se você comparar os diferentes, vai dar errado. E pilha sempre cai. Tudo bem? Outra dica. Outra dica. Ele falou que o processo era uma quê? Então o ΔE tem que dar positivo. Se for eletrólise, se ele falar que ele está falando de eletrólise, tudo bem? A energia necessária lá na eletrólise tem que ser negativo. Na pilha, ele é sempre o quê? Positivo. Tudo bem? Então agora ficou fácil, ó. Ficou fácil. Vou pegar o de lá, tá? Vou pegar o de lá, tá? Vou pegar o de lá. Olha lá, ó. O ΔE, a força eletromotriz do processo, a DDP do processo. Tudo bem, galera? Tudo bem? Caso caia qualquer nome desse, ele está falando do ΔE. A mesma coisa. Vai ser sempre o potencial, tanto faz se é de oxidação ou redução. Contando que você use ou os dois de oxidação ou os dois de redução. Tudo bem, galera? Nunca troca. Então vai ser assim, ó. O potencial de oxidação ou de redução dos dois aqui. Maior menos o menor. Tem gente que faz assim, ó. O oxidante menos o reduzido. Eu acho muito confuso vocês terem que mexer nas semirreações. Porque geralmente ele coloca assim, tá vendo? Ou os dois de redução, ou os dois de oxidação. Eu acho muito confuso vocês terem que ficar invertendo um ou o outro. Então, usa os dois do jeito que está lá. Mas sempre você vai fazer o quê? O maior menos quem? O menor. Então, olha só. O ΔE da pilha vai ser igual. Quem é o maior? Isso, 0,34. Menos. E o menor, vale quanto? Ó, 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 ó. Esse menos é do potencial. Esse menos é da fórmula. Tudo bem? Então, olha só. O ΔE vai ser igual 0,34 mais 1,66. Que por incrível que pareça é 2 volts. Aí você vai ficar perdendo tempo? Não, né? Que a questão foi boazinha, não é isso? Baixa aí, professor, para eu ver. Não estou entendendo o que você está falando. Olha lá. Qual é a resposta correta? Isso, a letra B de beijinho. Agora, olha só. Agora, olha só. Para você não confundir. Para você não confundir. Quem é o agente redutor? É isso. É quem sofre o quê? Então, quem vai sofrer oxidação? O alumínio. Tudo bem, galera? Ok? Então, olha só. Eu fico muito preocupado de vocês... Ixi, Maria. Ai, não sai aqui a palavra. Eu tenho muita preocupação de vocês errarem na hora da prova. Trocar os potenciais. Cuidado, tá, galera? Cuidado mesmo. Não é difícil. Todo mundo percebeu que não é difícil fazer a questão? E essa aqui é o mais legal. É que a conta é facinha, né? Porque vocês não têm calculadeira. Então, na hora lá dá uma complicada, né? Então, essa aqui a conta é facinha. Ah, essa é legal. Vamos lá. Para lá, cadeira. Antes tu me derruba. Diz o seguinte. O radioisótopo... Ixi, Maria. É. Vocês já perceberam que a tarde também eu troco as palavras do mesmo jeito. O radioisótopo cobalto-60, que é esse carinha aí, ó. É muito utilizado na esterilização de alimentos, no processo a frio. Seus derivados são empregados na confecção de esmaltes, materiais cerâmicos, catalisadores na indústria petrolífera, nos processos de hidrossuforação, quase não sai, sulfuração, e retoma a catalítica. Sabe-se que esse radioisótopo possui uma meia-vida de 5,3 anos. Considerando os anos como o número de dias... Bom gol. Considerando os anos com o mesmo número de dias e uma amostra inicial de 100 gramas de cobalto-60, após um período de 21,2 anos, a massa restante do radioisótopo será... Antes, deixa eu só comentar. Lembra que eu falei para vocês? Ele está falando isso, ó. Como é que os caras... O cobalto-60 emite na frequência do X também, dos raios-X. Já viu quando você vai comprar um pedaço de carne no mercado? Vocês não compram, porque só comem a carne, né, gente? Vocês já foram ao mercado uma vez? Já, né? Sabe o que é um mercado, né? O mercado é onde vende comida. Também. Porque dependendo do mercado, vende pneu, um monte de coisa, né? Aí, olha só. Quando você tem a carne, o que acontece? Os caras selam a carne a vácuo. Tudo bem? Eles selam a carne a vácuo. Então, vai lá, põe no vácuo a carne. Só que quando eles selam, o vácuo não é perfeito. Ainda vai ter um monte de micro-organismo nela. O que o micro-organismo vai fazer com a carne? Decompor a carne, não é isso? Então, o que os caras fazem? Passam uma radiação X, ó. Um raio-X nela. Quando ela passa um raio-X nela, ou qualquer outra radiação, mas, principalmente, a X, ele faz o quê, ó? Mata os micro-organismos. Se matei o micro-organismo, a carne vai durar mais tempo. Tudo bem? É o método de esterilização. Professor, quando essa radiação passa na carne, vai mutar o DNA que tem na carne? Vai, vai mutar o DNA. Então, eu posso comer um pedaço de carne e ter problema de câncer, essas coisas? Não. Por que não, professor? Porque você não foi emitido pela radiação. Foi o pedaço de carne que você comeu. E nós não absorvemos macronutrientes. Você não absorve o DNA do frango. Tudo bem? Já absorveu? Você comeu o frango e fazia as proteínas do frango? Tem até a asa do frango. Voar, tem o bico do frango. Então, isso não acontece. É igual, por exemplo, já vira isso? Condicionador com DNA vegetal? Não é da época de você ser propaganda, não, né? Tinha um Rexona com DNA vegetal. Você passava, né? O cabelo ficava bonito. Não serve pra nada, tá, gente? DNA armazena informação. Então, passar capim na cabeça é a mesma coisa, porque tem DNA vegetal lá também, lá dentro, tá? É porque esses nomes fascinam a gente e a indústria isso utiliza de outra forma. Essa questão é de quê? Meia vida. Tudo bem? Não é de uma vida inteira. Ela é só de meia vida, não é isso? Que piada horrível. Cala a boca, professor. Então, olha só. Se é uma questão de meia vida, ficou fácil, 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 fácil de resolver. Olha pra lá. Quanto tempo passou? 21,2 o quê? Anos. Quanto que é a meia vida do doido? 5,3 anos. Então, agora você descobre quantas meias vidas passaram. É só dividir, não é isso? Dividindo aí dá quanto? Vou fazer aqui de cabeça. Tá? 5,3. Tá aí, ó. Por incrível, isso aqui parivo, dão 4 meia vidas. Tudo bem? São 4 meia vidas. Então, olha lá. Quanto é que era a massa inicial? Tá grego, não, né? 100 gramas, não é isso? Passou uma meia vida, agora tem quantos? Passou outra meia vida, agora tem quantos? Passou outra meia vida, agora tem quantos? Cuidado, ó. Foram 1, 2, 3 meia vidas, tudo bem? Mais uma meia vida, sobra quanto? Mas é muito fácil. O estudante que erra uma questão dessa na prova, eu estou dizendo que você não pode errar. Estou falando que não é legal você errar. Por favor, não erre. Tá? Por favor. Porque é muito fácil uma questão dessa. Entendeu? Então, assim, galera, cuidado. Vou mostrar outro. Ah, vamos ver essa aqui, essa aqui é legal. Vamos lá. Foi muito rápido? Não, né? Posso seguir, né? Qualquer coisa, vocês batem o retrato. Lembrando que a aula fica gravada, vocês podem assistir novamente depois. Questão 41, diz o seguinte, ó. O composto denominado comercialmente por aspartame é comumente utilizado como adoçante artificial. Na sua instituição enantiomérica, olha o nome enantiomera, da atividade óptica, tudo bem? São isômeros. Denominada SS Aspartame, a nomenclatura oficial do aspartame, especificada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, a famosa IUPAC, né? E o Institutation and Application Application Communication. Então, inglês, tá? Daí, para quem não entendeu, eu falo muito bem o inglês, minha pronúncia é perfeita. É o ácido 3-amino-4-1-benzil-2-metóxido-2-oxoetil-amino-2-oxobutanoico. Nome tranquilo de se dar, né? Descomposto. Em sua estrutura química de função mista, pode ser vista abaixo. Eu quero que vocês olhem para mim. Ó, vai lá. Só para dar um grau para vocês aí, digam o que é isso aqui. Vocês conseguem ver o que é o aspartame? Eu bato o olho ali e eu vejo. Na hora que eu bato o olho, eu falo assim, caraca! Eu sei o que é isso daí. Eu sei que macromolécula é isso daí. Eu bato o olho e vejo. Olha para cá, ó. Estão vendo isso daqui? Toda vez que ele estiver falando de aspartame, proteína, você vai caçar as amidas. Olha só. Se não ser dupla O ligada ao N, essa ligação tem o nome. Se é uma ligação amida, é uma amida, a função. E quando eu tenho a N substituída para lá, para cá e para cá, ela tem o nome. Você sabe o nome? Ligação o quê? Começa com o P. E é? P. Isso. Isso é uma ligação peptídica, gente. Isso não é uma proteína, porque ela é muito pequena. Isso é o que nós chamamos de um polipop... Ixi! É um polipeptídeo. Tudo bem? Então, olha para cá. Daqui para cá, é um aminoácido. Daqui para lá, é outro aminoácido. Por que o aspartame, quem tem diabetes, pode consumir? Por que tem que consumir o adoçante, quem tem diabetes? Porque o aspartame não é um carboidrato. Não vai para a via catalítica do carboidrato, que tem problema da insulina lá e vai morrer, se comer o açúcar. Então, ele pode consumir o aspartame. Só que o aspartame vai lá no receptor gustativo de doce e ativa ele. Aí tu fala, hum, que docinho! É o aspartame que faz isso. Tudo bem? Mas ele não é um carboidrato. Tudo bem? Diga, meu brother. Hã? Sim, a maioria dele. Não, todos. Não me lembro de nenhum natural agora, não. Porque natural é a glicose, que faz o mesmo processo. Tudo bem? Agora, olha só. Tem uma pergunta interessante no que você colocou aí. Quando eu pego uma adoçante, qual o problema? Porque só uma reportagem no Fatal falando que o adoçante causa câncer. O aspartame causa câncer. Por isso é a sua preocupação. Só que, olha só. Para você ter câncer com aspartame, você tem que consumir dele de aspartame por dia. Entendeu? É muito, né? Porque assim, pessoal, oxigênio no ar causa câncer. Tudo bem? Tudo isso causa câncer, tá? Não é só o aspartame, não. Mas ele, a diferença dele é essa característica. Que eles são dois aminoácidos ligados, diferente de um carboidrato, que é a molécula do carboidrato, a pentose, um açúcar, um exose, depende do açúcar que é. Aí deixa eu perguntar. O estudante vai fazer essa questão. Então, ele não vai fazer essa questão por aqui. Porque ele vai perder o quê? Tempo. Então, olha pra cá. Fechou, estou saindo agora. A fórmula molecular e as funções orgânicas que podem ser reconhecidas na estrutura do aspartame são... Então, vamos lá. Vamos pelas funções, que nós não é doido, não é isso? Então, vamos só citar elas aqui. Rapidão. Vamos lá. O apagador na minha frente, né? Vamos lá. Primeira função ali, vai. Valendo um toicinho sem pelo. Que função é essa? Ácido carboxílico. Carboxílico. Segunda função. Amina. Cuidado. Isso é uma amina, tudo bem, gente? É um grupo NH3 ligado ao E? Isso é uma amina primária, secundária ou terciária? Primária. Porque houve só a substituição de um grupo H. Então, isso é uma amina. Vamos lá. Que função é essa? Uma amida. É a ligação peptídica, tudo bem? Amida. Aí, olha só. Olha pra cá. Cuidado. Isso é só o anel aromático, tudo bem? Do radical hidrocarboneto normal. Que função é essa aqui? Aqui, ó. O anel aromático. Tudo bem? Essa ramificação aqui. Deixa eu ligar. Ó. Legal. Ela é a toluil. Tudo bem? Parece o tolueno, não é isso? Aqui, ó. E esse cara aqui, ó. É um éster. Pronto, 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 pronto. Éster. Que é uma proparoxíta. Não, é paroxíta. Não tem nada em E. Então, vamos lá, ó. Como é que fica, então? Qual a função lá? Olha lá. Amina. Então, tem que ter amina. Então, tem que ser uma dessas duas aqui. Ácido carboxílico. Amida e... Éster. Eu vou sair agora, tá? Então, qual é a letra correta? É a letra C. Tudo bem? Pessoal, tchau e bênção. Até a próxima... Eita ferro. Até a próxima semana. E... A gente se vê depois, tá? Qualquer dúvida...